Não é finança nenhuma A rosa em budão cheirá Finesse é depois de seca Finesse é depois de seca O mesmo cheiro cheirá Venho lá no meu quintal E uma roseira enxertada Dá rosas tantas e tantas E a seguir dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Há um rolado no jardim Que está comerto de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vão falar aos seus amores Venho lá no meu quintal Uma roseira enxertada Dá rosas tantas e tantas E a seguir dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira E, ó rosa, tu não consintas Que o cravo te põe à mão Uma rosa desfolhada Uma rosa desfolhada Já não tem aceitação Tenho lá no meu quintal E uma roseira enxertada Dá rosas tantas e tantas E a seguir dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Há um paulado no jardim Que está coberto de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vão falar aos seus amores Tenho lá no meu quintal E uma roseira enxertada Dá rosas tantas e tantas A seguir dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outro igual Como não vi outro igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas E dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas amarelas Que são rosas de primeira E dá rosas amarelas 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 Até mas Que é um ao snacks Para seuran past retrouvens E dá risos amarelas